Sonhei que vi o céu se usar e cair Você não estava aqui, estava bem longe de mim A chuva até que caia bem, já que a lua chegava também Mas a falta vinha pedava também de lembrança que trazia um bem Me vejo só e mais ninguém nessa chuva de sexta que me faz de vento Na estação esperando um trem que me leve pra onde você tá também Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar Pode ficar à vontade de deitar no sofá Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar Pode ficar à vontade de deitar no sofá Só não repara na bagunça que ela tá Lá, 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 lá Não repara na bagunça que tu pode entrar no sofá Não repara na bagunça que tu pode entrar no sofá Não vai entrar na bagunça que tu podeится Porque você tá ligada no sofá